Estamos há pouco mais de um ano do início do projeto da Quialiero Medicina Avançada e realmente nós estamos colhendo frutos extremamente interessantes porque a ideia na qual a gente, tendo o recurso desse espaço, um estacionamento amplo e acessibilidade bastante adequada, fez com que, associada a parceria com o pessoal do diagnóstico por imagem, fez com que facilitasse muito a nossa prática médica e, associada a isso, a ideia de compartilhar esse mesmo espaço com outras especialidades também tem dado um resultado extremamente interessante. Achamos que, com isso, nós temos condições de melhorar ainda mais o nosso atendimento e esperamos continuar prestando esse serviço da melhor forma possível. Legenda Adriana Zanotto